Bom dia, bom dia, bom dia. Que excelente dia a todos. Um nascer do sol esplendoroso. Muito bonito, de fato. E é o último sábado do outono de 2024. Bom dia, bom dia. Que esta imagem possa contemplar um dia magnífico. Que você possa vir a ter. Me desejo que você tenha. Que você seja muito feliz, que você tenha excelentes negócios, que você tenha uma família espetacular, que você tenha uma paz, um amor. Que isso tudo possa transbordar para todos ao seu redor. Bom dia, bom dia. Vamos lá ao fundo, Serra do Mar. Desculpa aí, um pouquinho de pigarro na garganta. Mas faz parte, né? Vamos dar aquele 360 padrão. Parte da cidade ainda de Curitiba ainda um pouco escura. O sol não chegou ainda no topo, né? Então, ainda fica assim. Céu bonito. Faz um leque de cores. Um degradê. Região central de Curitola. Está lá. O sol, daquele jeito, majestoso. Olha que bacana. Olha que bacana. Olha que bacana. Bota ele ao centro da tela. Aí. Olha que bacana. Olha que bacana. Ontem fiz uma transmissão de futebol peladeiros aqui na cidade de Curitiba, na cancha New Soccer, lá no São Brás. O nome do jogo foi Alemanha vs Escócia, onde a Alemanha ganhou. Foi um jogo bacana. Apesar de uma quantidade de gols interessante, acho que foi 7x5, 9x5, um negócio desse. O jogo começou ruim, mas depois a galera aqueceu e meteu marcha. Daí ficou top. Sol chegando aí. Vou botar a imagem um pouquinho assim. Eu quero já... tentar uma posição aqui diferente. Mas parece que eu só tento um pouco mais acima para eu conseguir essa posição. Precisa sim. É uma imagem ainda assim bonita. uma imagem bacana de se ver. Assim fica mais interessante ainda. Bom dia, bom dia, Curitiba! Vocês viram ali que eu quase fui atacado por um passarinho? Passou na imagem, mas ficou top. Passarinho, muito obrigado. Fiquei com muito medo do senhor. Me desculpa te perturbar. Mas foi ali um frame, poucos frames. Mas que ficou top. Muito obrigado, passarinho, de fato. Você mandou muito bem. É bem que você fez somente um voo de reconhecimento ali, né? Deixou bem interessante. Desculpa, gente, a tosse. Mas tá um friozinho aqui. Puxa vida aqui, que coisa bonita. Último sábado de outono de 2024. Salvo engano, segunda-feira inicia o inverno. E espero que tenha frio, mas também que não seja cabuloso como essas ondas de calor intenso, né? Porque, por mais que eu goste do frio, tudo tem limite, né? Não dá pra ser assim, não. Vamos devagar. Vamos devagar, que aí tudo fica bacana. Vamos lá. E aí